...alerta, porque uma casa pegou fogo em Andradas e o motivo seria uma vela. Vamos ver. A casa fica no bairro Jardim Panorâmico, em Andradas. O corpo de bombeiros foi acionado. Quando a equipe chegou ao local, o fogo já tinha sido controlado por moradores. O incêndio teria sido causado por uma vela em cima de uma cômoda. Moradores acreditam que ela tenha caído. Segundo os bombeiros, as chamas foram controladas com uma mangueira de jardim. Os militares verificaram a situação e orientaram os moradores que, se possível, pudessem dormir em outro local por causa do risco da contaminação pela fumaça. Ainda, segundo os bombeiros, houve danos na escrivania, alguns CDs, livros e álbuns. Há alguns dias, a nossa equipe de reportagem, o Jumar Garcia com o Lucas Peralta,